Desde que Lucas voltou para o Brasil e chegou no Vasco da Gama, ele mudou completamente o patamar do Gigante da Colina. Várias vitórias expressivas contra Ceará, Esporte Recife, Curitiba, inclusive o empate do Clássico contra o Fluminense. Hoje temos que focar aqui para conseguir mais vitórias pelo Brasileirão. Porém, temos um jogo muito importante pela Libertadores, jogo de ida contra o Fluminense. Vai pegar fogo! E amigos, voltamos aqui para mais um episódio de Rumo e olha só, tivemos dois jogos pela Seleção Brasileira e eu simulei que o foco agora é total no Brasileirão e Libertadores. E é classificação para a próxima Copa do Mundo, então assim, né, tá de boas. E bom, o primeiro jogo é contra o Grêmio, tá? Lembrando que o Vasco está na sexta posição, desde que o Lucas chegou a gente conseguiu dar um up muito forte no Vasco. E a gente quer se aproximar ali da galera que está lá em cima, o mais bizarro é o Esporte Recife que está liderando aí com folga, né? E a gente vai para o Grêmio que está na décima segunda posição. Olhando o time do Vasco para essa partida, a gente vai assim, tá? Esse é o time do Vasco que vai enfrentar o Grêmio fora de casa. E o Grêmio já sai com a bola. Vamos lá, hein? Vamos ver se a gente consegue na boa pegada com o LC10. E olha a bola já boa para a gente, se manda o Lucas. Vai fechar dois em cima dele, vamos bater cruzado! Gol! No primeiro ataque do jogo! Gol! O Grêmio sai mal! O Cleiton toca, a LC10 arranca, sai no meio ali, chuta o outro lado no cantinho para fazer o primeiro do Vasco no jogo e confirmar aí a excelente fase. Na verdade, o nível dele é de futebol europeu, né? Então ele chega no Brasil, manos, e vai destruindo um chutaço. E a precisão sempre foi uma característica do LC8, que agora é o LC10, na verdade, né? Vamos lá, 1x0, começamos bem. Já vem o Camisa10 trazendo aí. Calma. A gente tenta girar, segura, deixa ali o cara seco. Lançamento para o Camisa10. Já domina, a bola escapou um pouquinho e o Fábio acabou recuperando. E lá vai o LC10, carregando o Vasco para frente. Só tem jogador do Grêmio aqui. Já toca na ponta. Devolve. Tem no meio. Gira. Vem o Vasco de novo. Olha a batida! Ele joga muito, não tem jeito, mano. É outro nível. Que isso! A tabela, a boa jogada do Vasco, trabalhou bem demais. Olha isso. E aí a precisão, de novo, que eu falo para vocês, né? A precisão dele é absurda. Olha isso, como ele domina. E agora colocado no cantinho, tira do goleiro para fazer 2x0. Olha a saída estranha do Grêmio. Que isso! De novo, o Grêmio meio que fazendo uns passos meio estranhos aqui atrás. Uma dessas a gente recupera a bola. Eles que tem que ficar ligados. Vem o Lucas de novo. Vai carregando o Vasco. Já toca na frente. Bola lá para o atacante. Está para trás. Ajeita. Vem o Lucas. Voltou para ele. Bateu no cantinho! É hat-trick! Gol! Em 43 minutos, ele resolve o jogo para o Vasco. E a marcação do Grêmio é muito frouxa. Olha como o Vasco consegue tabelar. O Cleiton até acaba atrapalhando. Mas a bola volta para a gente aí, mano. Bateu no cantinho, tira do goleiro. E faz o terceiro dele no jogo. O que é isso? Olha isso, mano. Você recupera bem a batida no cantinho e caixa. Afasta o perigo. Vem o Lucas. Já rouba a bola. Ah, juiz. Para! É falta para o Grêmio. Lá vem bola na área. O Lucas corta. Vai sobrar para eles de novo. A gente corta de novo. E agora contra-ataque. Aí jogou a bola lá atrás. Acabou o contra-ataque, né? Cantei para o Grêmio. Segundo tempo, o Grêmio melhora o time. Melhora a marcação. E tenta pressionar o Vasco um pouquinho. O contra-ataque vai ser do Vasco, hein? Tocou bem. Vamos tentar botar na frente. Corta o primeiro. Vai levando. Vamos soltar no meio. Boa bola. O Vasco tenta. Acabou perdendo. Está valendo tudo. Está valendo tudo. Já solta aqui. De novo o Vasco vem trabalhando. Leiton. Ai! A bola ficou com o Grêmio. E acho que o que está sendo determinante nas escolhas dos treinadores é também o desgaste, né? A gente escapa. Opa! É falta no camisa 10. A gente já ia achar um espaço para tentar a batida, né? A gente faz a finta, ó. Olha o sorteudo na barreira, mano. Vamos lá. Vamos tentar explorar o tamanho dele. A bola vai batida! Gol! 4 gols e uma partida só o homem. É brabo! Eu falei, né? Olha o sorteudo ali, né? Baixinho na barreira. É o erro de barreira do Grêmio total. O camisa 10 chama a responsa. Bate bem demais a falta. E faz 4x0 para o Vasco. Quarto dele. Um golaço do Grêmio. Golaço! Robert faz um golaço, um lançamento lindo. Se liga só. O Grêmio faz um... Bota a bola na área. Ele chega nas costas do lateral lá. Viajou o Pumita. E aí, golaço do Grêmio. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. O Lucas tomou a frente. Levou, bateu! Gol! Gol! Ele simplesmente está imparável nesse jogo. 5 gols. Acho que é meu recorde de gols em uma partida. Inacreditável. Que partidaça do LC10. Olha o lançamento aí. Foi um lindo passe de 70. Ele ganha na velocidade. Estava atrás. O 24 ele ganha. E aí, depois dá um tapinha. Só para tirar do goleiro. E fazer o seu quinto gol. Que partidaça! Olha, o Robert quer fazer mais um. Entrou inspirado. Ganhou esse canteio, né? Já era para ter acabado o jogo. Bola na área. Tira daí. Vai acabar. Acaba o jogo. Simplesmente... Lucas meteu 5 gols. Leva a bola. Leva tudo para casa. Porque o homem... Resolveu. Destruiu. A bola carona. 9 jogos pelo Vasco. 14 gols marcados. E o detalhe. A gente virou o artilheiro do Brasileirão. Sendo que a gente chegou na metade do campeonato. A gente jogou algumas partidas. E o Lucas já virou o artilheiro com 13 gols. Agora a gente tem um jogo muito pesado. A gente vai pegar o Red Bull Bragantino na nossa casa. Mas eles estão na quarta posição. Se a gente consegue a vitória, a gente passa eles. É aquele jogo direto, né? O jogo dos 6 pontos. São Januário lotado. Vamos lá para mais um desafio. Olha o Bruninho. Vai carregando. Tocou atrás. Lucas Fernandes tentou o chute. Fechou 2. Vai o meu goleiro. Sai. Ih, rapaz. Saiu meio estranho. Está sem goleiro. A gente rouba a bola na hora certa. Vai o Vasco tentando. Ai, ai, ai. Quase que eu pego. Por enquanto o Red Bull Bragantino vai pressionando e deixando o Vasco lá atrás. Olha o chute. Caramba. Pensei que ia ser gol, velho. Vem o Vasco. Levanta a bola aqui. A gente tenta escapar. Não deu. Mas também espaço que o jogador do Vasco deu aí. Pelo amor, né? Bota a bola no chão, cara. E olha só. Vai com o Bruninho. O Bruninho gira. Toca atrás. Olha o chute. O Vasco tem que acordar. Não está fazendo uma boa partida. Saiu mal agora. A gente consegue recuperar. Bota na frente. Se manda. Faz a finta. Vai bater. Gol. Para chamar a responsa. Gol. Vasco. Para chamar a responsa. Ele faz. No erro de saída. O Red Bull Bragantino está fazendo uma partida muito boa. Olha como a gente entorta o 34 agora com o cortezinho. E aí, mano. O chute é difícil de pegar o chute do camisa 10. E eles erraram a bola bem no pé do camisa 10. Bem no pé do LC10. Agora esse corte foi sacanagem de lindo. O chute não foi até um canto, mas foi forte apesar da curva. E aí o goleiro não conseguiu chegar. Olha o Elinho. Recebeu uma bola de graça ali. Boa. Está valendo. Isso vai acabar o primeiro tempo. O Vasco está na vantagem apesar do Red Bull Bragantino ter feito uma melhor partida até o momento. Olha a liberdade. Gustavinho. Deixou a bola passar. Deu certo. Para fora. Quase. Boa bola, hein. Virou bem o jogo. Olha só. Chegou bem o Vasco agora. Pode mandar na área. Segura. Faz o cruzamento. Vai ficar com quem? Vai ficar com eles. A gente tenta fazer uma pressão aqui. Caramba, o cara tem que chutar para o lado. Valeu a pressão. Traz para a esquerda. Chegou bem. Agora o Julinho capixaba. Não deixou. Vem o Lucas. Roubou. O Julinho deu falta. Mano. Olha o que o Julinho arrumou para eles, cara. Foi nada. Na moral mesmo. É o Lincoln na cobrança. Bateu direto. Nossa Senhora. Na trave, mano. É o Lincoln. Faz o passe. É o chute para fora. Mano, a sorte com o atacante deles está mal de mira. Porque eles chegaram já bem algumas vezes. E o Vasco não consegue sair dessa pressão. O jogo todo o Red Bull Bragantino empurrando o Vasco lá para trás. Já uma saída de bola errada do nosso lateral. Entregou para o Sasha. Olha a situação. Vai, meu goleiro. Vai chegar. Chega chutando ali. Meu Deus. Bom domínio. Linda a bola. Agora, para a gente fazer mais um. Demorou. Soltou no Lucas. Ele escapa. Chega no carrinho. 24 ali. Mano, eu sei. Achei que foi falta. Boa bola. Vai lá, Léo. Vai lá. Deixou passar o Lincoln. Recuperou bem. Ai. Não. 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 Na trave. Mano, eu vendo a besteira que a zaga fez ali. E vendo que ia dar ruim. Cara, olha aí. Era para ter tirado a bola aí. Os caras se complicaram sozinhos. Aí, mano. Aí o gol. Já era. O cara sai da trave. Vai acabar o jogo. O Vasco vai saindo com a vitória. Pode apitar, juiz. A gente ganha um jogo muito importante para os nossos objetivos no Brasileirão. Mas foi uma partida abaixo do Vasco. O Vasco não conseguiu sair com a bola, cara. A gente ficou preso atrás o tempo todo. E aí, com o lance do gênio, a gente conseguiu resolver o jogo. E o melhor, né? Com essa vitória, a gente rouba a posição do Red Bull Bragantino. Chegamos na quarta posição com 43 pontos. E o Esporte Recife está em 50 ali em primeiro. A gente diminui um pouco essa diferença. O Corinthians em segundo. Palmeiras em terceiro. Vitória apertada, mas vitória importante. E agora, gente, é mais importante ainda. Porque é o Fluminense pelo primeiro jogo da Libertadores. E olha a sequência. Fluminense, Flamengo e Fluminense. O Vasco vai assim. Agora a gente está jogando não de meio campo de ligação, de volante. Então o treinador deu uma mexida no posicionamento do Lucas. Está jogando mais pelo lado direito agora. E a gente vai tentar eliminar o atual campeão da Libertadores, que é o Fluminense. Primeiro jogo, então. Vamos lá. E o jogo está valendo. O Fluminense já erra o passe. O Vasco já começa a trabalhar a bola. Vamos lá, vamos lá, Vascão. Bola para o Lucas. Chegou bem ali o zagueiro. E agora o contra-ataque para eles. Olha o Fluminense tem uma liberdade impressionante. Faz o cruzamento. Ai, ai, ai. Cuidado. Olha o Fluminense chegando bem. Arthur toca. Tocou mal. Tira dali de qualquer jeito. Vamos ver se a gente ganha essa bola. Quem sabe agora não. Vai ficar com eles. A gente chega roubando. Esperto. O Lucas rouba a bola. Já toca de lado. Sai o Vasco. Quem sabe um contra-ataquezinho. Vamos lá. Vamos tentar levar na velocidade. Gabriel Pires está vindo aqui. A gente consegue escapar dele. Vem. O jogador Fluminense. Bola do Vasco. Bola errado. Sai mal. Olha o Lucas. Escapou do primeiro. Levou. Não deu. Arthur. Tira na hora certa, mano. Jogo muito corrido. Olha o Fluminense vindo. Arthur cruza. Vem por baixo. Bola nossa. Vasco trabalha. Toca ali na frente. A gente dá uma balançada. Vem ali o Gabriel Pires. Não deixa o Lucas escapar. Fluminense vai dando a vida na marcação. E vai conseguindo anular o Vasco por enquanto. E o Vasco também vai marcando bem. Já toca ali. Quem sabe agora vai do outro lado. A gente ajeita. Toca de novo. Não. Não. Não era tabela em mim, cara. Não era em mim. Estava no meio de três jogadores. Devolveu a bola ali de um jeito bizarro. E o Vasco impera. Agora. Com mais liberdade. Toca bem. Briga. Toca mal. É um jogo de muita briga física, cara. O lado da técnica não está nem conseguindo aparecer. Porque os times estão dando a vida literalmente. Estão correndo demais. E o Fluminense. Isaac. Cruzamento na mão do goleiro. Vai, Lucas. Deixa no chão. Falta. Aí é falta. Já tinha feito a finta. O Hugo chega ali para parar a mesma jogada. Boa bola. Escapou bem do primeiro. Levou. Faz o cruzamento. Briga, briga. Briga, briga. Não desiste, não. Cai. Cara, que jogo. Zero a zero por enquanto. Olha, os caras estão dando a vida em campo, mano. Vamos para o segundo tempo. Vamos ver se o Vasco consegue melhorar tecnicamente um pouco, né? Ó, chegou atrasado. Falta. Mas o Juiz manda seguir. Virou o jogo. Virou bem. Dominou. Esse Gabriel Pires está jogando muito, mano. O cara está fazendo o jogo da vida dele, na moral. Olha, deu um bom passo para o Kennedy. O Fluminense já abriu lá no Lucume. Chegou bem, hein? E foi derrubado. O quê? O Juiz deu falta para eles. Não é possível. Cara, olha o que o Juiz arrumou para eles. Tem a chance de ouro o Fluminense. A batida. Ariscou na trave. Na trave. Que sorte que a gente está nessas faltas aí, velho. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Pressão do Fluminense. Fechou bem a marcação. Vai sobrar com o Vasco. Solta a bola. Vamos embora. Vai, Lucas. Escapa do Antônio Carlos. Vai levando. A gente consegue escapar. A primeira que a gente consegue. Vai levando. Bateu de... Não, velho. Como que essa bola foi para fora? Inacreditável, mano. Inacreditável. E com o lado de fora do pé, olha como ela sai. Nossa senhora. Eu virava com esse gol. Renato Augusto. Renato Augusto entrou aí. Perigoso. Fechou já a marcação. Perdeu a bola. Toca a bola na direita. Se manda para o campo de ataque. Boa bola. O Lucas escapou bem. Não vai dar. Calma. Escapou e mais um. Vai deixando ali em choque a marcação do Fluminense. Eita. Os caras param na falta. Não para. Vai estar valendo tudo. Fábio. Tinha sido falta, né, Juizão? A ideia é boa. A execução também. A gente chega roubando. Renato Augusto deu mole. A gente recupera bem. Ele dormiu. O Vasco vem. Quem sabe agora. Gira bonito. Tem a chance. Pode fazer um bonito gol. Batida. A bolaço. Gol. É do DVD. Desde faz. Mas que isso, cara. Num jogo muito louco. Um jogo muito pegado. Os caras correram o tempo todo muito. O jogo todo. E o David agora. Uma jogada genial, né? Primeiro que a gente roubou bem a bola do Renato Augusto. Olha isso. Ele tira bem demais o zagueiro. E ele finaliza bem. A bola pega na trave e entra. O David simplesmente faz uma jogadaça. E bota o Vasco na frente. Olha a batida. É golaço. E agora é segurar esse finalzinho, né? Ai, quase que ele perdeu. O Lucas perde a bola e se manda. Vai embora. Bota o time para correr. Sai da marcação do Flu. Calma que a gente vai segurar essa bola aqui porque vai acabar o jogo. É isso. É segurar a bola na frente. Sofre a falta ainda para ganhar mais um tempinho. O Renato Augusto errou a batida. Quase, 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 quase. O Vasco vence a primeira partida num jogo muito disputado. 1x0. Uma bela vantagem para o próximo jogo. E bom, olhando os outros duelos aqui das quartas da Libertadores, né? Ó, Nacional venceu o Danúbio. O Academia empatou com o Estudiantes. O Vasco venceu o primeiro jogo. E o Botafogo empatou. E bom, vamos então para o jogo contra o Flamengo, que está na nona posição do Brasileirão. E a gente está numa sequência bem complicada. Por sorte, não estamos cansados, mas é clássico. Mais um clássico pesado. E bom, está rolando o Flamengo. Sai com a bola. Vamos tentar fazer aquela pressãozinha que às vezes dá certo. Mas dessa vez não deu tão certo assim. O Flamengo consegue facoela. Opa. Roubamos. Vamos embora. Ah, eu pensei que o lateral ia continuar acompanhando, né? Mas não acompanhou. A gente perdeu a bola. Toquei errado. Já vem o Vasco tocando. O Marquinhos pedindo a bola. Ai, que bola perigosa. Consegue girar para cima do jogador do Flamengo. Deixou ele meio perdido. E já toca lá na ponta. Lá do outro lado, né? Vem o Vasco. Soltou a bola. Chega no Lucas. Tira a batida. Golaço. Gol. Para fazer o dele. E deixar o Vasco na frente do Flamengo. Contra o maior rival, né? Olha como ele deixa o Davi Luiz perdidinho. Olha o Davi Luiz, coitado, né? Depois desse podia se aposentar até, mano. A bola meio que... Foi sobrada depois do Adson. Deu um lindo passe agora, ó. Nossa senhora. E a batida também é sacanagem. No cantinho. Máximo possível no cantinho ali. Mais um pouquinho é na trave. 1x0 para o Vasco. Já vem o Lucas. Já rouba a bola. Ah, mano. Para, Juiz. Saiu mal agora. Cobrou mal a falta do Flamengo. Deu contra-ataque para o Vasco. Mas o Vasco também desperdiçou. Flamengo tentou uma pressão. Tabela Línea tem a chance de ouro. Demorou para chutar. Perdeu. Vem o Vasco. Lucas toca no Puma. Ele já solta na frente. Matias Vinha e Lucas. Vinha foi bem. Saiu mal o Flamengo. Conseguiu escapar de dois. Falta no homem. Falta nele. Para lá. Ia escapando no meio de dois. Ia levando a bola para frente. Divisão e chama. E vai dar amarelo. Eu acho que não. Só conversa ali. Com o Alain, eu acho. Falta para o Vasco. Estão cobrado. Bola na área. Acabamos perdendo o ataque, hein. E aí deu contra-ataque para o Flamengo ainda. O Flamengo, nossa senhora, se complica. Tem a chance de bater. Bateu. Vai entrar. Vai entrar. Gol. O que é isso? O Cleiton Silva faz. Numa jogada patética do atacante do Flamengo. Retornou uma bola nada a ver. E aí a sorte também. Aquele chuta. Eu não sei se desviou antes de ir na trave. Mas ela fez uma trajetória meio estranha a bola, né. Depois do erro do Flamengo. Vamos ver o chute dele. Pega um Davi Luiz, mano. Não é o dinheiro Davi Luiz. E ela morre ainda devagarinho ganhando o gol. Olha o Vasco já trabalhando bem a bola. Toca no ataque. Tem a liberdade. O David podia tentar o chute, né. Toca a bola à frente. Olha o Matheus Gonçalves. Tem liberdade. Consegue o passe. É o Gabigol. Ganhou na força. Bateu. Salve o goleiro do Vasco. A gente faz a finta. Sofre mais uma falta, né. O Ituruga agora chegou atrasado. Olha o Lucas. Recebe a bola. Faz a finta. Não vinha. Falta nele. Jogadores do Flamengo não estão achando o Lucas. E aí acontece que eles fazem a falta, né. É uma chance boa. Olha lá. A abertura é boa. Boa jogada. Foi boa a bola. Vai em cruzamento. Vai voltar para ele. Ué. Não consegui na bola, mano. Foi mais uma falta em cima dele, ó. Ele espera o Pulgar vir. O Pulgar chega pesado. Eles vão batendo, né. Eles não conseguem achar o Lucas. E vão fazendo falta atrás de falta. A gente vai segurando a bola. Escapou. Leva para a esquerda. Opa! É mais uma. É mais uma. Eles vão batendo. E batendo demais. Cartão amarelo para o Cebolinha. E bom, a gente está ali esperando, né. Aguardando voltar de lesão. Quase desigou do Vasco. Na verdade, a gente foi substituído mesmo, mano. Espero que não seja nada sério aí para o próximo jogo, que é contra o Fluminense, para o Libertadores. Bom, e confirmamos a vitória por 2x0 contra o nosso maior rival. E com isso, a gente continua naquele bolo ali, na quarta posição, com 46 pontos. O Corinthians cai agora para a terceira posição, 47. E o Palmeiras fica com 48. O Esporte Recife ainda é o líder com 53. Mas estamos chegando, Esporte. Bom, e no próximo vídeo a gente volta para saber o que vai acontecer aqui na Libertadores. E também no restante do Brasileirão, que a gente está muito bem. Que passagem maravilhosa dessa do Luquinhas aqui no Vasco, hein. Tamo junto, rapaziada. E até mais.